Hoje vamos comentar uma questão de direito eleitoral do tema Princípios Constitucionais Relativos aos Direitos Políticos Vamos ao enunciado da questão A respeito dos princípios constitucionais eleitorais, assinale a alternativa correta Alternativa A, pelo princípio da elegibilidade, são inelegíveis os inalistáveis e os analfabetos Alternativa B, em rol exaustivo, são condições de elegibilidade, nacionalidade brasileira, alistamento eleitoral e pleno exercício dos direitos políticos Alternativa C, o Presidente da República, os governadores de Estado e do Distrito Federal, os prefeitos e quem os houver sucedido ou substituído no curso dos mandatos não poderão ser reeleitos para novo período subsequente Alternativa D, para concorrerem a outros cargos, o Presidente da República, os governadores e prefeitos devem renunciar aos respectivos mandatos até três meses antes do pleito Alternativa E, no território de jurisdição do titular, os cônjuges dos governadores são elegíveis, sem exceção Então, você sabe a resposta? Pense um pouco e releie o enunciado se achar necessário Aguarde 30 segundos Ou, se você já souber a resposta, clique em uma alternativa e veja o comentário A questão trata das disposições constitucionais sobre os direitos políticos, principalmente elegibilidade Basicamente, boa parcela do direito eleitoral pode ser dedicada ao estudo das inelegibilidades e das condições de elegibilidade No primeiro caso, estamos falando de circunstâncias que impedem que determinados eleitores possam se candidatar a cargos eletivos A inelegibilidade desta forma pode ser absoluta ou relativa É absoluta quando está ligada a condições pessoais e atinge a todos os cargos Não podendo ser afastada por uma simples desincompatibilização Temos como exemplo desse tipo de inelegibilidade a que é atribuída aos analfabetos e os inalistáveis É relativa, por outro lado, quando está ligada a um determinado cargo ou parentesco Podendo ser sanada por meio da desincompatibilização Exemplos desse tipo de inelegibilidade são os vínculos familiares Os que forem parentes até o segundo grau dos chefes do executivo, por exemplo São considerados inelegíveis no território de jurisdição do titular Já a elegibilidade está ligada à capacidade de ser votado e eleito e para tal O artigo 14, parágrafo 1º da Constituição Federal Apresenta uma série de requisitos que devem ser atendidos Assim, podemos dizer que para uma determinada pessoa ser eleita Ela precisa atender a todas as condições de elegibilidade E não recair em nenhuma condição de inelegibilidade A alternativa B está incorreta O rol de condições que devem ser atendidas não se resume às três apresentadas conforme apresentamos acima A alternativa C está incorreta Sendo exatamente o contrário dos termos do artigo 14, parágrafo 5º da Constituição Federal O presidente da República, os governadores de Estado e do Distrito Federal Os prefeitos e quem os houver sucedido ou substituído no curso dos mandatos Poderão ser reeleitos para um único período subsequente A alternativa D está incorreta Sendo este justamente um caso de inelegibilidade Nos termos do artigo 14, parágrafo 7º São inelegíveis no território de jurisdição do titular O cônjuge e os parentes consanguíneos ou afins Até o segundo grau ou por adoção Do presidente da República De governador de Estado ou território Do Distrito Federal De prefeito ou de quem os haja substituído Dentro dos seis meses anteriores ao pleito Salvo se já titular de mandato eletivo e candidato à reeleição A alternativa A é a correta Como vimos, a alternativa trata de situações Em que temos a inelegibilidade absoluta Gostou? Não deixe de compartilhar e se inscreva em nosso canal Até a próxima!